Seu nome é Jesus Hosanna 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 Ele é o Cristo Lugar e ler de Deus Que entre o rei da glória Com majestade e luz O caminho abriu Ele é o Messias de Deus Que entre o rei da glória Com majestade e luz O caminho abriu Ele é o Messias de Deus Que entre o rei da glória Com majestade e luz Ele é o Messias de Deus O Messias de Deus O Messias de Deus O Senhor Hosanna 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 Amém Legenda Adriana Zanotto